Não. Grande momento de rádio. Isto é cultura ou não é cultura? É isso. Isto é cultura com Rua César. Olha elas a escreverem, vês? Cultura. Na rádio contam até desde. Elas estão a escrever e vocês não estão a escrever. TSF. Título deste episódio. Você está bêbada? Ou está bêbada ou consumiu açafrão? É que para tentar parar ventoinhas com a língua só pode. Isso é o título? É. É isso que vai aparecer no podcast? É isso que vai aparecer, é. Bom, as pessoas devem ser responsáveis. É sempre bonito quando vemos, por exemplo, uma pessoa que bebeu demais, como foi o caso desta senhora americana de 32 anos de idade. Ela bebeu demais e percebeu o estado de embriaguez em que se encontrava e então pediu a alguém é, pá, por favor, preciso que conduzas o meu carro até casa pois estou bêbada. É perfeito da parte dela. Esta parte da história é perfeita. É uma lição. Toda a gente que bebe devia ter esta consciência, não é? Sim, senhor. É de aplaudir. É de aplaudir pelo menos até percebermos a quem é que a senhora em questão, que é a professora de matemática, pediu leva-me a casa, guia-me o carro. Ela pediu a um dos alunos. Um garoto de 14 anos. 14 anos. Muito bem visto. O garoto achou fixe conduzir um carro. Claro. Olha, e não estava bêbado. E não estava bêbado. Pronto, é pá, conduziu alguns metros da maneira como se espera que um garoto de 14 anos sem carta conduza um carro. A polícia parou-os e a senhora ficou meio ofendida com as polícias porque achou que eles deviam dar crédito à senhora pelo sentido de responsabilidade dela em não pegar no volante. Muito bem. É provável que com a valente tóxiga com que a senhora estava ela tivesse achado que o miúdo era um homem de 30 anos. Eu creio que ainda assim ela merece um bocadinho de consideração pelo facto de não ter guiado o carro. Agora, precisa de trabalhar melhor a parte da escolha do condutor. A questão é, ela estava embriagada na escola? Não, não. Foi numa noite com os alunos. Tipo, houve um jantar. Não sei. Fáscoa! Ok. Está bem. Certo. Fim do segundo período. Segundo período. Bom. Continuando. A próxima vai correr melhor, já escolhe um tipo de 15 anos. Conduzem melhor que os de 14. Bom, é sempre giro quando surge uma notícia que é o homem que mordeu o cão clássico vinda aqui de Portugal. Esta saiu no Diário de Notícias e foi-me enviada pelo nosso ouvinte, Zé Pedro. Apenas Zé Pedro. Não sei o apelido. É o Zé Pedro. É uma notícia que chega de Anadia e é lá que um casal, um homem de 55 anos e uma mulher de 34, eles estão em tribunal, são acusados de tráfico de droga juntamente com um agricultor de 71 anos que teria ajudado este casal a fazer plantações de canábis por duas vezes. Ah, os meandros sinistros do tráfico em Anadia. Anadia Weiss! Ah, Anadia Weiss! Peraí, peraí que eu não estava esperado para isso. Anadia Weiss! Ah, os flamingos de Anadia. O Don Johnson de Anadia. As camisas coloridas de Anadia. Fatinho branco de Anadia. É isso, é isso. Os aligators de Anadia. Agora, os arruídos juram a pé juntos que foram enganados e que achavam que aquilo era açafrão. O que pera, 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 pera. Dizem eles... Sim. ...que tudo começou quando um cunhado que vive em Espanha foi ter com eles e pedir-lhes um terreno onde pudesse plantar açafrão. E aqui para nós parece que o futuro está no açafrão, pessoal. Atenção. Sério? Atenção. Quando é do bom, o açafrão é muito valioso. Eu tenho lido muito sobre isto. Nós devíamos ter a nossa horta de açafrão e devíamos enriquecer a bruta porque é possível que o futuro esteja no açafrão. Quando mais nada houver, há açafrão. Não é baratas? Exato. É, mas açafrão e baratas. Melhor é misturar os dois. Pois. E com açafrão crânico. O cunhado disse-lhes Epá, tenho aqui umas plantas de açafrão vou cultivar isto no vosso terreno. E eles tudo bem. Aparece então um cidadão espanhol que era sócio do cunhado. Como é que chamava o cidadão espanhol? Era o... Javier Pablo. Está bem. Carriadinho de vasos. Vinha com uma data de vasos com plantas de abrir aspas, açafrão, fechar aspas. E então, aquelas pessoas estiveram ali com a ajuda do vizinho agricultor a plantar. Não só a plantar, mas a manter aquilo durante dois anos. O Ministério Público disse que aconteceram algumas coisas suspeitas, nomeadamente, eles terem construído um muro muito alto à volta do açafrão. Para proteger o açafrão. E o açafrão gosta de muros altos. Claro. Acontece que era cannabis, não é? Agora imagina um arrozinho de açafrão ali. Pois, pois, pois. Eu gosto de pensar que eles um dia fizeram um franguinho ao açafrão que acabou com toda a gente com imensa vontade de rir e ninguém sabia porquê. Não, e de comer mais frango. O quê? E de comer mais frango. Sim, sim. Passa para cá o frango. Bom, o que é certo é que o açafrão era suficiente para preparar mais de 27 mil doses de açafrão. Valor do mercado, 177 mil euros. Mas, curiosamente, eu acho que o açafrão a sério vale mais do que isto. Dependendo do açafrão, tens açafrão e de marca branca. Olha, a nossa ajuda está a trabalhar em açafrão. A Ana Bela, acho que a Ana Bela deseja plantar açafrão. Ela mandou-me aqui uma mensagem. Bom, para terminar, quero aqui... Nós devemos juntar-nos à volta do açafrão. Claro. Diga-nos à volta do açafrão. Isso é isso. Para terminar, quero prestar aqui homenagem a Zoe Ellis, nome artístico Zoe Lamore. Zoe é uma senhora que acabou de entrar para o Guinness como uma pessoa que consegue parar ventoinhas o maior número de vezes num minuto usando a língua. Ah, isto é das melhores coisas que eu vi na vida, ok? Sim, sim. Bom entretenimento... Estamos a falar de ventoinhas de teto ou ventoinhas... Não, daquela mesa. Daquela mesa, sim. Ela é poliglota sem querer. Bom entretenimento, talvez até um pouco sexy, ou então sou eu que estou fragilizado. A senhora, uma valquíria loura, bateu o seu anterior recorde 20 vezes, conseguindo agora parar ventoinhas num minuto 32 vezes. Que língua, senhoras e senhores. Basicamente, ela segura em duas ventoinhas. Nós vimos isto, não é? Não sei se César e Vasco vocês também viram. Ela segura em duas ventoinhas ligadas na velocidade máxima e vai alternando entre uma e outra. Cultura, minhas amigas. Mas o que mais impressiona, ela não vai... Nunca há uma rapidez extrema de... Não, não, não. Não. Sempre que eu sou a sua posse... Leva-se o tempo, não é? É uma certa elegância. É uma certa elegância. Tens que acertar mesmo ali na... No ponto certo. No ponto certo. Eu achei misterioso. Zona da hélice. Eu achei misterioso e intrigante. Titilou-me. 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 E pronto, é uma mestra nisto. Atenção que este não é o único recorde que Zawid tem. Ela para outras coisas com a boca. Para, sim, senhoras e senhores. É recordista também de maior número de ratoeiras acionadas com a língua. Ah, e tu dá a volta então. Mas consegue tirar a língua há tempo. E tirar a língua. Depois deve tirar a língua há tempo. Se eu fico com a língua presa, puxa, mete outra. Ah, tu gostavas de experimentar essa situação, não, mano. E atenção... Não. Gostava muito... Mas eu gostava de tudo isto em cultura. Atenção que só se estraga uma casa. Porque o marido de Zoe, que é um indivíduo chamado... Ui! Shane Haltergren. Também conhecido como cowboy do espaço. Para brequinhos com a língua. Como teria de ser. É o detentor do recorde de maior número de paus em chamas apagados com a língua. Foi assim que se conheceram. Paus em chamas. Foi assim que se conheceram. Eu imagino um linguado entre estas duas pessoas. Sabes como é que se chama? É Paulo de Teixeira de Miranda. Pá, aquilo é tipo... Pá! É um beijo deles, língua. O que se passa com este casal, e a língua não faço ideia o que é, ele tem mais dois recordes incríveis. Maior número de espadas engolidas debaixo d'água. Debaixo d'água! Espera aí! Ele achou que cá fora era... Cá fora é qualquer um. Cá fora é qualquer um. Olha para mim, custou. E há mais um. Maior peso carregado pelos globos oculares. Eu nem sei como é que tu amarras pesos aos olhos, aos globos oculares. Imagina a vida deste casal. Deves amarrar assim à volta, não é? Ele se calhar consegue sair, que os olhos saiam um bocadinho, e ele amarra assim umas coisas. E está ali a pegar em pesos. Não há... Enquanto ela está a ensaiar, com a língua nas hélices. Não há uma boa razão para qualquer ser humano se quer tentar isso. Nada destas coisas. Nada destas coisas. Nenhuma. Nenhuma. Eu queria aqui deixar essa mensagem. Não tentem fazer nada do que foi dito nesta edição do que o homem que mordeu o cão. Nem plantar canábis a jogar que é safrão, nem pôr crianças de 14 anos a conduzir carros, nem todas estas coisas que este casal faz. Diz que depois de bater o recorde, as declarações da senhora foram Tenho muito que entendo. Tenho muito. Que valeu para a gente. Mordeu. Se puderem, procurem no YouTube por Zoella Amore para verem este incrível o recorde a ser batido. Vamos procurar. Claro, claro. Vamos procurar agora. Vocês já viram. Vocês já viram. Vocês já viram. Eu adorei aquilo. Comercial.